A ideia minha é fazer uma rápida análise do momento que nós estamos passando. Quando falamos em desafios constitucionais e quando pensamos nesse tema, o Sr. José Horácio, a ideia foi analisar os instrumentos constitucionais para enfrentar a crise. Maria Garcia aí, grande constitucionalista, Samanta, aqueles que têm o meu caro ex-sócio, amigo e querido, talvez o grande internacionalista das Américas, que é Francisco Ezeck, sabe perfeitamente que temos instrumentos constitucionais e o título quinto da Constituição é denominado o regime constitucional das crises, que o nosso saudoso Arissê defendia com esse nome no Tribunal Regional Federal de Recursos. E que foi nosso colega de turma também, não é, Ruti? Mas eu tenho a impressão que hoje o que nós temos, em função dos últimos fatos, é analisar realmente os desafios institucionais que nós temos pela frente. e analisar três aspectos que me parecem fundamentais. Nós estamos com uma crise política sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes, e uma crise das instituições que têm até agora reagido bem, mas que efetivamente elas estão sendo testadas em nível democrático nesse momento. Crise econômica, qualquer cidadão mais simples percebe que todos os caminhos trilhados por esse governo foram caminhos errados. Nós estamos hoje com um PIB negativo, dos BRICS, nós e a Rússia somos os piores PIBs, na América lideramos e só não perdemos para a Venezuela, e sem perspectivas para o ano de 2016 e 2017. Quando eu escrevi, e o Ulisse Guimarães me telefonou na época, um artigo no Estado de São Paulo, dizendo que a Federação Brasileira não cabia no PIB, naquela época, em que era uma federação muito menor, em que a burocracia era menor, que o estamento estadual era menor, o Ulisse me telefonou e disse que na revisão de 1993 ele esperava criar uma comissão de juristas indicada por cada partido, e ele esperava ser presidente, da revisão constitucional, para tentar organizar uma solução para esse Estado mastodôntico que tinha se criado. E é interessante que, apesar da morte, na Argentina, o procurador-geral da República, no governo Mene, quando estávamos fazendo a revisão constitucional, vieram a São Paulo, os nossos primeiros livros, meu de Celso Bastos, que tinham saído pelos comentários da Constituição, para ouvir. E Celso e eu fizemos um programa de televisão com ele e, ao mesmo tempo, contamos a ele essa intenção do Ulisse, que ele levou para o Mene. E o Mene criou uma comissão de juristas e fez uma constituição que, quando foi levada ao Parlamento, em 15 dias aprovado, que cada partido indicava os seus juristas e os seus juristas criaram uma constituição constitucional, não com inserção de colégios ao Pedro II, como o artigo 242 da Constituição, reduzido a 129 artigos e 17 exposições transitórias, aproveitando, e eu tenho dito em diversos cenários, que o modelo argentino que o Garcia Lema, procurador-geral, levou para o Mene e conduziu, e naquele livro em que ele escreveu, atrás da Constituição, foi a ideia de rigor do nosso deputado Ulisses Guimarães, que, infelizmente, não presidiu a revisão. Hoje nós estamos, novamente, com uma necessidade, talvez de discussão institucional, de regime de governo. Eu sou parlamentarista, quando fazia política, de 1962 a 1964, presidi o único partido parlamentarista do Brasil, que era o Partido Libertador, do Raul Pila, nós, no momento em que discutíamos a constituinte e a Constituição de 88, era para ser uma Constituição em regime parlamentar de governo. E ocorreu em plenário, sem eliminar alguns dos instrumentos que estavam preparados no sistema parlamentar, se conseguiu ter um regime presidencialista, mas que teve o mérito de dar um equilíbrio de poderes. Nós passamos a ter um executivo, um legislativo, um judiciário realmente autônomos e independentes. Não mais o executivo mandando tudo, o legislativo e o judiciário sendo poderes acólitos vicários no poder executivo, mas não tivemos um sistema que, se já tivéssemos adotado, já teríamos superado a crise brasileira há muito tempo. O argumento de que o Brasil não pode ter o parlamentarismo porque não tem partidos políticos, eu respondo. O Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo, que é o parlamentarismo, nas nações que têm o parlamentarismo é que focam os partidos. Acontece que hoje nós estamos com uma crise econômica que adia uma discussão de reforma política. O meu querido Marcos da Costa criou uma comissão, aliás, de grandes nomes com os Alfonso da Silva, Romino Afonso, Jair Gregório, Nelson Jobim, Samanta, Maria Garcia, muitos estão aqui presentes para discutir regime político, mas nós não temos nesse momento nenhuma condição de fazer as cinco reformas necessárias. A reforma política, a reforma administrativa, a tributária, a previdenciária, a trabalhista e, eventualmente, a do judiciário, Maria Cilha, porque há uma necessidade de encontrar soluções num país que tem 100 milhões de ações para 200 milhões de habitantes, o que representa, levando em consideração as crianças e os velhos, que nós temos praticamente para cada cidadão atuante uma ação em andamento no nosso judiciário. Mas a crise econômica, ela elimina. Por quê? Nós estamos com um modelo de governo que criou uma federação de tal forma mastodôntica, um Estado de tal forma mastodôntica, que a estrutura de manutenção faz com que, se um governo pretende, como há necessidade de um ajuste fiscal, não tem condições de fazer esse ajuste fiscal onde deveria ser feito. Se nós estamos com uma crise econômica, se nós estamos com a sociedade em crise, com baixo PIB, alta inflação, alto desemprego, a única solução seria, evidentemente, reduzir o tamanho do Estado para que ele coubesse dentro da sociedade. E o governo, como não tem condições de mexer na máquina, politicamente, porque depende de todas as alianças que fez com os seus aliados. Economicamente, o que não tem quadros, o que não é um problema só de corrupção, que o Modesto Carvalhosa foi um dos primeiros a analisar em profundidade essa corrupção endêmica do governo brasileiro, mas por uma razão muito simples, é que não há competência. nós não temos quadros competentes dentro daqueles que assumiram o poder e pensando que pelo simples fito de série língua de sindicais poderiam definir qual era o destino desse país. Isto levou o governo a ver a sociedade diminuindo e pretender um ajuste fiscal sobre a sociedade e não sobre o governo. o grande problema do desafio que vem sendo colocado de forma incorreta pelo governo nesse ano de 2015 é que precisamos de um ajuste fiscal através de aumentos de tributos e sem redução dos quadros dos 113 mil comissionados que o governo mantém, dos amigos do reis, dos mais de 30 partidos que dão 28 com assentos no Congresso uma situação que faz com que sem competência precisando de recursos usando de pedaladas fiscais que violentam profundamente a lei de responsabilidade fiscal gera pêveo negativo alta inflação juros elevados só em juros o Sadi que é um especialista na matéria Arnoldo Valdi que escreveu em número especialista em setor financeiro nós falamos em tirar 40 bilhões de reais por CPMF ano que vem 40 bilhões de reais se houver a repatriação talvez de 20 a 40 bilhões e o governo com uma dívida de 65% do PIB gera em juros 500 bilhões de reais por ano vale dizer a 14 25% de juros temos todo ano um giro de 500 bilhões de reais outro dia almoçava nós fomos almoçar eu e eu num domingo um professor da Universidade de Lisboa Carlos Branco que falava sobre a dívida disse mas na dívida lá na Europa é de 100% disso mas há juros de 0,25 não há juros de 14,25 14,25 da dívida de 65 representam 500 bilhões de reais que são acrescidos a dívida do Estado todo ano começamos com 54 no governo estamos em quase 65 o ano que vem está se prevendo 72% uma economia e o governo disse como nós não temos credibilidade nós precisamos tirar mais dinheiro é como se um doente fosse levado à UTI precisasse de transfusão de sangue e o médico dissesse vamos tirar mais sangue desse doente que é como eles pretendem através de atributos o governo não tem credibilidade perdeu a credibilidade no momento em que deixou de receber das agências o seu aval empresários brasileiros saem investidores estrangeiros não vem para cá e a política de juros dissou de ser uma política para combater a inflação de demanda Irving Fischer o que ele dizia no seu famoso teoria de juros Galbraith dizia que a fórmula dele de P igual a MV dividido por T era mais estável que o PR2 Galbraith na era de incerteza ele dizia o juro é uma política é uma política pelo qual se segura a impaciência de gastar pela oportunidade de investir cada vez que há uma inflação de demanda ao mercado comprador superior ao mercado produtor a tendência dos preços é subirem gerando a inflação aumenta o seu juros gera-se a oportunidade de investir e se controla a inflação de demanda nós não temos inflação de demanda com o PIB caindo o PIB brasileiro será 3% a menos estamos com juros de 14 a 25 exclusivamente para que o governo não perca os recursos que estão investidos exclusivamente num nível de especulação que a Grécia entrou antes de chegar àquele ponto e que fez com que o Brasil perdesse efetivamente o grau de país investidor então me parece meus caros colegas amigos que me sensibilizam com esta homenagem que efetivamente nós não temos condições econômicas essa mulher presidente da república pervente que estudou economia mas não fez nem mestrado nem doutoramento ela para ser eleita mostrou que o país vivia num universo diferente Pronatec Pátria Educadora as empresas indo bem congelando preços de energia elétrica e congelando preços de combustíveis desde o código Amurabi que é o primeiro congelamento que se conhece da história Deucleciana em 301 todos os episódios históricos em que houve congelamento de preços a economia estourou e nós tivemos a prova com o plano Verdado plano Brescia plano Primavera e ela fez o congelamento e teve de pagar o preço em 2014 uma vez adiantava com o Rui Fragoso ex-presidente nosso eu o presidente Paulo Becken da Alume e a juíza Sandra Connor do Supremo da Corte Americana e quando eu perguntei para ela doutora senhora se o processo de impeachment se discutir o impeachment do presidente Clinton chegar ao Supremo do Nau Federal à Supremo da Corte Americana a senhora daria ou não o impeachment e disse até eu sei que a senhora não vai responder eu disse não vou responder professor Martins eu daria o impeachment porque ele mentiu e um presidente não pode mentir porque ele representa a nação ora a campanha eleitoral da presidente Dilma ela mentiu o tempo inteiro sobre a realidade brasileira estamos pagando o preço agora de falta PIB desemprego inflação falta de confiabilidade e um governo sem credibilidade com 10% de credibilidade no máximo essa é a razão pela qual os desafios institucionais se põem eu ainda não falei nem vou falar rapidamente que eu estou ao lado do maior especialista em corrupção aqui no Brasil um exame de corrupção que mais delatou que mais denunciou é o meu querido Modesto Carvalhosa sem falar em corrupção tudo o que havia de errado para se fazer num governo demonstrando absoluta incompetência essa mulher fez e nós estamos hoje pagando esse preço agora no momento que se une o que vai sendo desentrado da podredão dos porões do palácio do governo em que a todo momento aparece novos elementos mostrando e quando o líder do governo é preso por querer arrasar as instituições dizendo como líder do governo eu sugiro para que ele não faça uma denúncia que pode prejudicar o governo que sujeito que esse cidadão fuja do Brasil e nós vamos dar todas as condições e até garantir a família eu não entro em outras hipóteses que estão levantadas que isso tinha uma outra intenção só esse fato demonstra que efetivamente deve haver muito mais coisas a serem desventradas essa é a razão pela qual eu não quero ultrapassar o tempo eu gostaria de apresentar ao final desse quadro apesar do meu filho falar em otimismo meu otimismo é médio e longo prazo uma solução como eu vejo as cinco alternativas possíveis para o Brasil a partir de agora a primeira eu faço como o wish for sim que a presidente Dilma readquira a credibilidade acho muito difícil mas nós não podemos desconsiderar a segunda é que o processo de impeachment seja acelerado com aquilo que foi descoberto porque agora é o próprio líder do governo não é qualquer um dos 81 senadores era o líder do governo que demonstrou que havia intenções de calar um homem que tinha informações e há pareceres eu fui o primeiro a aparecer nesse sentido que culpa grave a decisões do STJ duas decisões de relatoria de Irmã Batista e Castro Meira que demonstram que a culpa grave justifica afastamento de prefeitos porque não de presidente da república quando a própria lei de improbidade administrativa diz que ação ou omissão é crime de improbidade quando a lei do impeachment declara que não supervisionar corretamente os seus subordinados justificam o impeachment então a culpa não está afastada como hipótese de impeachment porque é crime de responsabilidade já consagrada no Superior Tribunal de Justiça se nós analisarmos hoje com tudo aquilo que vai sendo apresentado hoje o Estado tem uma um editorial com o título governo de bandidos porque só dá gente do governo sendo processado indiciado presos preventivamente em função daquilo que vai aparecendo e o impeachment teríamos a possibilidade de termos um governo de coalizão com o presidente com o vice-presidente da república que é constitucionalista um homem hábil capaz de articular como foi o Tomar Franco que no seu governo conseguiu implantar o plano real terceira hipótese é aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo investigando e essas investigações o Tribunal Superior Eleitoral está pedindo eu e o Durso tivemos recentemente numa palestra do ministro Moreira Alves do ministro Gilmar Mendes que dizia que efetivamente eles decidiram investigar porque ficaram impressionados com o nível de provas que tinham lembra-se numa palestra no LIDE em que tivemos os dois assistindo e se isso ocorrer pode acontecer de toda a chapa ser prejudicada por condenação judicial em função das provas de que toda a campanha foi alimentada por dinheiro da corrupção a quarta hipótese é uma hipótese que eu levantei que ele adiviu que seja defensável e que conversei com outros juristas que também têm defendido e eu disse quem considerou defensável foi o ministro Gilmar Mendes lembra-se Durst é o seguinte os partidos apresentam contas separadas elas são aprovadas separadamente pelo tribunal superior eleitoral ministro Rezé que já foi do tribunal superior eleitoral sabe perfeitamente foi presidente do tribunal cada partido apresenta suas contas e são aprovadas se só as contas do PT estiverem contaminadas para que o Brasil não fique ingovernável com uma eleição com todo o drama que haveria numa eleição e as contas do PMDB não forem contaminadas haveria apenas a punição da candidata até porque cada um exerce função diferente o presidente é presidente é ele que faz é ele que define no primeiro mandato inclusive não teve função nenhuma de vice-presidente e nesse segundo mandato foi chamado apenas uma tentativa de ajuste fiscal e depois escanteado e daí nós teríamos a possibilidade de ter pela justiça eleitoral som e a tese não é totalmente insustentável porque nos casos de ineligibilidade declarada ineligibilidade do prefeito ou do governador não contamina a ineligibilidade do vice o que representa uma espécie de começo de rota para uma interpretação como essa que eu apresentei e que o ministro Gilmar Mendes entendeu defensável e a quinta hipótese é de a presidente Dilma continuar nessa mediocridade absoluta até 2018 com o que o Brasil se assemelharia uma Venezuela quando houveram as eleições de 2018 nós estamos com essas cinco alternativas e nós vamos como juristas temos que pensar nesses desafios institucionais para ver como é que o quadro se apresenta eu pessoalmente entendo que já e o Modesto tem defendido a mesma tese elementos mais do que suficientes para que haja um impeachment e eu termino só contando um episódio com o que eu encerro já ultrapassando de cinco minutos o tempo que me foi concedido quando o presidente Collor foi sofrer o impeachment era alguns dias antes das eleições os advogados do presidente Collor entendendo que se eles conseguissem levar para depois das eleições o pedido de impeachment o presidente Collor ganharia teria um terço necessário e entraram no Supremo Tribunal Federal com um pedido mais do que razoável para os criminalistas que aqui estão presentes e era o seguinte como ele estava sendo acusado e havia cinquenta e cinco caixas de documentos para serem analisados que o direito da defesa de ter acesso a todos os documentos de acusação justificariam plenamente que ele tivesse os dez dias para examinar e o Supremo por oito a três não deu Moreira Alves foi duríssimo como nós vamos eliminar uma jurisprudência pacífica do Supremo que o acusado tem direito a conhecer todos os elementos da acusação um voto longo que já não valia mais nada ele era um por ser mais velho era um dos últimos a votar e ninguém pôde contestar dois dias depois estávamos Ruti estava comigo nós estávamos os quatro Moreira Alves Carlos Mário pertenceu dando uma palestra com o Edivaldo Brito na Bahia dois dias depois e o Carlos chegou para mim e disse Ives o que você achou da nossa decisão disse como advogado eu tenho a impressão que eu ficaria com o Moreira Alves vocês fulminaram uma jurisprudência de anos do Supremo disse isso não me preocupa e o Moreira Alves do lado essa jurisprudência nós podemos voltar num próximo julgamento mas o Brasil era ingovernável e nós não decidimos pelo direito de defesa nós decidimos pelo Brasil que estava ingovernável e deram o direito dele ser processado sobre o argumento de que era um juízo de mera admissibilidade mas ele já perdeu o poder ele já foi afastado um argumento que o pertence confirmou e o Moreira Alves ficou em silêncio de que o Brasil era ingovernável eu estou convencido que hoje nós estamos com um país ingovernável e talvez as soluções terão que ser rápidas porque quanto menos tempo durar tanto mais rapidamente nós sairemos da crise eu diria o seguinte quando chegarmos ao fundo do poço dá-se para vislumbrar o fundo do poço eu diria ao presidente Dilma o poço não tem fundo nós temos que criar um fundo para esse poço e creio que essa solução tem que ser rápida para o bem do Brasil muito obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti